A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, a fofura, a tábua, as facas, as colheres Aí aqui vem Chocolate Acho que café solúvel Açúcar Paliteiro Um chá, chá Várias cápsulas De café Tem mais aqui, tem sal Alguns talheres E aqui embaixo, ó Vasilha Tem aquelas vasilhas de redução Frigideira pequena Tostadeira Uma chaleira elétrica Mais do lado de cá tem Alguns, ó Sabão Bússes estranho que precisa, né? Produtos, leite ali Vou mostrar a geladeira agora Aí na geladeira Tem Ó Ali é o manteiga Ela vem individual Ali tem São fatias de Eles falam fiambre Mas é tipo presunto Tipo Carninha Aqui leite Aqui um doce de cabal Pra que ela deixe pra gente E aqui vem, ó Laranja Algumas frutinhas Que eu não sei o que é isso aqui Vou descobrir Banana Mas olha só Lixeirinha mais bonitinha Pavinha Olha só que coisa mais linda Vamos dar um De longe Olha que fofura Uma plantinha Emergência Tudo muito bem Cuidado, olha Aqui pra colocar a guarda-chuva Quando estiver chovendo Eu estou encantada Com esse lugar, gente E aqui já vem É tipo serragem É um negócio Que coloca aqui, ó No aquecedor Tá muito frio E aqui já tem a televisão Pra maitei Ó, oi Pra tirar, meu amor Aqui a cama Olha o tiracinho Cuidado das coisas Oi Aqui tem um álcool gel Aqui tem um joguinho Se a gente quiser jogar, ó Dama Decoração Coisa mais fofa Alguns livros Enciclopédia portuguesa brasileira Olha Muito lindo, gente Ali tá meu tutuzinho E aqui, ó Você vai ver Da janela Você vai ver, ó Tem criação de cabra Olha a visão que a gente tem Que coisa mais linda E aqui, ó A varela que eu amo E o banheiro Deixa eu ver Como é que acende aqui Deixa eu ver Banheiro é a coisa mais linda também Tá vendo? Ih Só não sei acender Um espelho bem bonitinho Uma piazinha Uma pia Aqui tem um box E aí tem um shampoo É bonitinho Bem arrumadinho Esse outro toalha E ó E aí pedra Por dentro Ai, gente Eu tô apaixonada Não 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 precisa tirar agora Não Ou seja, eu sei que eu não sabia Normalmente é fácil Tem aqui, ó É muito bom É muito bom É tão feio O suco do muro O que é suco do muro, mãe? Vamos ver qual foi Vamos ver qual foi O que é suco do muro E aí 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 você não está indo lá? Você não está indo lá? Você está indo lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.